Fala galera, beleza? Você está no Game Boy Prime Voltamos com PES 2020 Lembrando, se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E vamos que vamos aí, rapaziada Para mais um jogo Lembrando que a Ponte Preta perdeu o primeiro jogo em casa Por 2x1 E esse é o segundo jogo A gente tem que vencer lá, hein, galera A gente tem que vencer lá Eu acho que a gente tem que vencer ainda de 2 gols de diferença Para se classificar E também lembrando que aqui é a Master League Com a Ponte Preta provisória Talvez a gente mude de time aí Vamos ver o decorrer dos dias Então vamos lá, galera Sem muitas delongas Vamos ver aqui como está nosso time Para a gente enfrentar os caras Isso aqui é o melhor que a gente tem Negociação a gente não conseguiu nada Infelizmente, galera Não conseguimos nada de negociação Certo? E... Assim, eu vou jogar com o time um pouco mais retranca Porque... Infelizmente É muita pressão O time é muito... É muito forte comparado a Macaca A gente vai enfrentar E vamos tentar buscar a nossa vitória Se a gente perder Paciência Depois tem um brasileirão Para a gente tentar Mostrar nosso valor Porque nós somos Dieguito Maradona Na Ponte Preta Vamos lá, galera Vamos pro jogo No Maraca Boa noite Pra você que está em casa Macaquinha Visitando o Fluminense Ó, nossa torcida Chegou aí, mano Nossa torcida acredita, hein Nossa torcida está acreditando Então vamos que vamos A minha não está muito ofensiva, não Narradora aí falando mentiras, né Ajuda? Vamos lá Já começamos E eu não consegui pegar uma bola ainda, galera Verdade Eles têm que vencer Custo o que custar Temos que vencer Custo o que custar, cara A gente vai trabalhar por contra-ataques Opa Tentar não gastar energia total Dos jogadores logo no começo Vamos lá Meu Deus, lateralzinho Chegou alguém O goleiro salvou, molecada Nossa, salvou a primeira Olha o crack aí Do nosso time Thiago Real, mano Vamos lá Não tem ninguém lá na frente Tem ninguém Tem que dar um tempo Passou pelo marcador Oh, rapaz Que vergonha Que beleza É a limitação dos nossos jogadores Felizmente será a próxima janela Para contratar alguém Coloquei a galera aí Na lista de transferências Também tem uns caras Também tem uns caras bonzinhos aí Que dá para trazer, galera Fim de carreira É o Bernard Lembra do Bernard? Dá para trazer, hein Vamos ver se vem, né Vamos lá Vamos para o tipo ele até agora, hein A batida de primeira Que merda, cara Eu pensei que não ia passar Mas essas bolas Sempre vão para fora, cara Difícil uma bola dessa aí Dá certo Vou marcar o passe Muita bola rolando Mas por enquanto Nada de bola na rica Macaquinha marcando, cara Maldito lag, né Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Pensou, né Mas não deu certo Bola enfiada pelo meio da defesa Recuperaram a bola E partiram para o ataque Não deu É o craque, velho Vem o passe E a bola chegou nele Ai, meu filho Bate daí Foi uma boa bola Foi uma boa bola, cara Vamos se concentrar Perdi a concentração Já estou correndo Com os caras que nem maluco Olha, olha o perigo Isso é inacreditável, cara Aí já era, galera Esse maluco de novo, rapaziada Maluco zica do caramba, hein Agora ferrou A gente tem que fazer Três gols, cara Maradona está louco Ele já mandou Todo mundo para aquele lugar, mano Cara, dois zagueiros Em cima do cara Não conseguiu Tomar a bola, mano É impossível É impossível Vamos lá, macaquinha Ei, macaquinha Daí, macaquinha Juntos roubou a bola Tentou o passe Alegre Não ajuda Ajuda os caras não, mano Nossa Nossa O assistente já concluiu O maluco lá, mano Avançada Impedimento Esse maluco Esse negão careca aí É foda mesmo Já mostrou Que é Artilheiro, cara Diego Renan Está bicudão Fora da área O cara fez gol, cara Vamos lá Vamos trabalhar Vamos trabalhar Uma cacada Thiago Real Ei Thiago Real Nossa Meu pai Cara Essa proteção Que chegou no PES Está dando O que falar, hein Está dando O que falar Já agora O cara Que dominar Isso aí Eu não perco Não No online Falar em online PES online Continua a bosta, cara Perdeu o equilíbrio E a jogada Isso aí é falta Isso aí é falta Isso é ridículo Eles deviam usar o logo Ali da Nossa Da Copa do Brasil, né Fica mais bonito Nossa Para ninguém Gilberto Júnior Vai tentar chegar A linha de fundo Vai Diego Renan Bola enfiada Entre a marcação E ele recebe Em boa posição Na ponta Aqui é o local Ideal Para o Ah Mosque Falta em mim Ah Falta minha Juizão Aí Aí Sacaneou Mateus Ferraz Não vai dar não, cara Segurar o Fluminense De novo Vai lá, mano Vai pro cara Deixa cruzar não Agora Ele procura o espaço Depois cruza Tiago Real Ah Mas já Terminado o primeiro tempo O time que errou A gente tem que fazer Só três gols Nem posse de bola A gente não tá tendo Nesse jogo Vem Diego Já Jogou a toalha Mano Ah Mano Acredito não Solta a bola Solta a bola, né PC O empate daí vira bando Vem o passe O passe nunca chega Chega redondo não A gente vai ter que contratar, cara Eita, rapaz Tá segurando Ele mandou a bola pra frente Olha isso A facilidade de bater A proteção de bola A emboleira O Fluminense todo recuado, cara Passar como aí? Ninguém passa Ninguém chega Ninguém chega, cara Cadê o lateral Pra subir lá? O apoio Nossa, que horror Que horror, Diego Pô Aí, galera Vamos lá Vamos lá Que a macaca acredita ainda, hein Um a um Mas ainda falta dois, galera Vamos adiantar o time, vai Diguito Voltou a acreditar Diguito Voltou a acreditar Então vamos lá Diguito Aí Vamos ver aqui não Vamos lá, mano É o melhor time Que eu tenho É esse aqui Vamos subir um pouquinho Esses volantes E um pouquinho A nossa linha De defesa Vai dar merda, mano Tô ligado, mas Vamos ver o que que dá Vamos diminuir o campo Vamos lá A macaca A macaca pressionando, galera A macaca pressionando, galera A macaca Prendo bola Querendo criar dificuldades Vixe, rapaz Isso que é o perigo Bolão Bolão Já cruzou Já cruzou Cruzou muito mal Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem é ataque Mentira, nesse caso Eu fui eu mesmo que falei isso É, agora não dá pra ter medo De arriscar, né Mauro O time tem que se lançar ao ataque Pra tentar ao menos um golzinho Modestamente, se a gente concorda Só pode estar certo mesmo Milton, tô contigo Porra, não consigo pegar a bola Deu ruim Sai juiz Ah, mano O juiz atrapalhou, cara Vem goleiro, vem goleiro Ai, cara Difícil Difícil demais, galera Ponte Preta tem que fazer dois gols Podem me xingar e pode xingar seus jogadores também Mas eu vou fazer tanto gosto Não Não Tira Tentou mais um drible e acabou sem a bola Ai, Conte Preta É um gol, é um gol, né Um gol e pênalti, velho Um gol, um gol e pênalti Partiu com a bola Ai Ah, que pena, cara Toque mal feito, velho Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ah, mano Vai lá Foi daí que surgiu o gol É gol Nossa, não pegou Cancela Isso Cancela isso, cara Ah, galera Difícil de um gol, velho Não sei que era dois, é um um só Vai, meu filho Vai que dá, cara Vai agora Chocou lá pra dentro Ih, que lugar de perder a bola Mandou lá no meio Chegamos no finalzinho da partida Nossa Não Não Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque Que é isso, cara Que é isso, cara Com muita vontade É, dificuldade técnica dos jogadores, né Ação ruim, velho Ah, foi pênalti Foi pênalti isso aí, cara Acabou, galera Puta, velho 90 minutos Olha o CPU fazendo, velho Olha o que a CPU está fazendo, galera Não deu Infelizmente a Ponte Preta cai Da Copa do Brasil A gente perdeu em casa o jogo, né A gente podia perder aquele jogo, cara Faltou aí um golzinho Faltou um matador pra Ponte Preta Infelizmente é isso, galera Vamos ver o que a gente vai pegar no... Nossa, 7x2 o Guarani levou Do nosso querido Palmeiras ali Olha, 8x2 o Oeste levou do Flamengo, cara É muita diferença de forças, né Então a Copa do Brasil ficou na história aí Virou passado para a Ponte Preta Vamos ver qual vai ser o primeiro jogo do Brasileirão, galera Próximo jogo aí, ó Cuiabá e Ponte Preta Isso você vai conferir no próximo capítulo ali, galera Vai dar entrevista o Dieguito Vamos lá O ano técnico vai começar Acho que você vai escalar o Inonato Para o time de primeira partida Cara Ainda não decidi Certo? Primeira partida da temporada É importante, mas prefiro não me preocupar Com quem vai ser escalado Todos os jogadores têm chance de ser titular Maradona Humilde A gente vai pegar time agora De segunda divisão, né Então isso fica para o próximo vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até mais Valeu, falou e fui I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came